Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom, como todo mundo sabe, nós estamos entrando no mês de outubro, o que é o famoso outubro rosa. Então, eu decidi fazer esse coraçãozinho aqui, que vocês podem estar utilizando por causa do outubro rosa. E, como todos sabem, é bom a gente se prevenir, né? É bom todo mundo se prevenir. Não importa qual tipo, todos estamos sujeitos a ter o câncer de mama. Então, gente, vamos nos prevenir, tá bom? Você que está na idade, faça o exame, faça tudo certinho, porque um toque pode mudar a sua vida. Então, como somos mulheres, temos que estar atentos a essas coisas. E eu vou estar ensinando a fazer esse coraçãozinho, tá? Espero que vocês gostem. Eu estarei utilizando a pérola perolada e a pink. Aqui, eu usei o rosa claro, mas não teve muito destaque, ó, como vocês podem ver. Então, eu vou fazer com a pink, para que tenha bastante destaque, tá? Espero que vocês possam utilizar, dar para sua amiga. Espero que vocês querem fazer. Esse daqui vai ser uma homenagem ao outubro rosa, tá? Nós vamos começar a fazer. Estarei utilizando o nylon 045, tá? E vamos lá. Nós iremos colocar quatro pérolas. Tenta sempre deixar, gente, ponta com ponta, tá? Ó, ficou assim. E aí, nós vamos colocar duas pink. Cruza na terceira pink. Esquerda e direita, tá? Cruza na terceira pink. Iremos colocar mais duas pink. Esquerda e direita. Uma perolada. Ó, e vamos pôr mais duas pink. Nós vamos colocar duas, uma, na esquerda, uma pink, uma perolada e uma pink. E vamos dar dois nozinhos. Vou pegar mais um pedaço de nylon. Vamos colocar o nosso nylon nessa pink. Ó. Então. Iremos colocar uma pink na direita, uma perolada na direita. E uma perolada na esquerda. E vamos cruzar. Nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, ó, de cima, tá? Sobe o seu nylon da esquerda na pérola de cima, aqui do lado, ó, tá? Iremos colocar uma perolada na direita, uma pink na esquerda. Então, cruza. Cruza. Passa o seu nylon dentro da pérola, na pink. Coloca duas peroladas na esquerda na esquerda, uma na direita, com o nylon da direita, você vai usar na esquerda na esquerda, não, inverti, gente, peraí. Vamos colocar uma na esquerda e uma na direita perolada. Vamos colocar três pérolas, duas na esquerda, uma na direita, com o nylon da esquerda, vamos cruzar na direita. E aí, o nosso nylon vai mudar a posição, vai ficar assim. Vem aqui, pega três pérolas, duas na esquerda, uma na direita, cruza. Pega mais duas peroladas, esquerda e direita, cruza. Vai passar o seu nylon dentro dessa pérola. Vai colocar duas na esquerda e vai dar dois nozinhos. Ó. Agora, vamos fazer o outro lado. Vamos passar o nosso nylon nessa pérola pink. Vamos colocar uma pink na direita, uma perolada na esquerda. Não, gente, inverti. É uma pink e uma perolada na direita e uma perolada na esquerda. E cruza. Vai ficar assim, ó. Vamos subir o nosso nylon nessa pérola. Nylon da esquerda, vamos subir... Nessa rosa. Tenta deixar, gente, sempre ponta com ponta, tá? Uma perolada na direita, uma pink na esquerda. Cruza. Vamos passar o nosso nylon nessa pérola aqui, nessa pink de cima. Vamos colocar duas peroladas, esquerda e direita. E agora, vamos colocar duas na esquerda, perolada. Uma na direita, cruza. Com a da esquerda cruza na direita, pra mudar a posição do seu nylon. E três pérolas peroladas, duas na esquerda, uma na direita, cruza. Passo o seu nylon na pérola lateral. Esquerda e direita, perolada. Passa nessa daqui, o seu nylon. Legal que isso aqui você pode fazer de chaveiro, pode fazer de broche. Põe duas na direita. Fica ao seu critério. Como você vai utilizar Esse coraçãozinho. E lembre-se que um toque pode salvar a sua vida. E está pronto o nosso coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.